Forças de segurança identificam um comboio e dão um bote certeiro na criminalidade. Assista agora na Tela da Massa. Policiais do BPFron e agentes da Polícia Federal estavam em deslocamento pela BR-277 quando um comboio de veículos com placas paraguaias que estava na rodovia chamou a atenção. Depois que fizeram abordagem a três desses veículos, os policiais encontraram diversos pneus estrangeiros contrabandeados do Paraguai sem a devida documentação. Ao todo foram apreendidos 44 pneus. Os motoristas foram presos e os pneus levados à Receita Federal em Foz do Iguaçu.